Senhoras e senhores, chamamos o atleta do canto azul, Hiddleston Lima Dias. Ah, e o escorpião com uma cartel de 21 vitórias, 5 derrotas, da Naldão Chin, do peso mosca, 31 anos, 1 metro e 82. O som de uma música que foi famosa, a entrada do excelente imitador do Rio de Janeiro, Ricardo Arona, entrava com essa música no Pride. Quem lembra da grande rivalidade do Vanderlei Silva e Ricardo Arona, depois Maurício Chogun e Ricardo Arona, entrava com essa música. Maurício Chogun que tomou, na verdade assim, Ricardo Arona tomou, não, Maurício Chogun tomou o cinturão de Ricardo Arona, você lembra do TGP? É, na verdade ele não tomou o cinturão, ele ganhou o cinturão em cima do Arona, porque o Arona não era o detentor do cinturão. O campeão da categoria era o Vanderlei Silva e continua, que perdeu no Arona, não valia o cinturão naquela, né, daí na revanche valendo o cinturão, aí o Vanderlei ganhou. Aí o Chogun ganhou do Arona, na final do GP do Pride de 2005, se não me engano. É, exatamente, aí ó, Marcelão Barreto também, que história, tá por dentro das lutas, aí ó, Rogério Bortorim, do Enópolis, Paraná, 60, quilos e meio. Representando a equipe Gilles Ribeiro, com 11 vitórias e é conhecido no mundo das lutas por Rogerinho. Tá aí a entrada do Rogerinho, então. Equipe Gilles Ribeiro, daqui de Curitiba, é, o formador de lutadores, ex-lutadores do FC, como o Wagner Galeto, também o Marlon Sandro. O Luan Silva, que lutou no FC aqui em Curitiba, também fez uma grande luta, conseguiu um empate com o Serginho Moraes. E essa é a luta co-principal, meus amigos. Luta co-principal da noite, no peso mosca. Rogério versus Hidelsi. Vamos ver quem leva a melhor. Hidelsi que vem de Almeida, Pará, direto pra Curitiba, pra lutar com o Rogerinho de Adrianópolis, aqui do interior do Paraná. E lembrando que o Hidelsi já lutou na Rússia e no Japão, hein? Um atleta casca-grossa aí, com uma especialidade, especialidade aí, e atleta de nome já, acho que é uma boa oportunidade pro Rogério pra vencer nessa luta em cima do escorpião aí. Porque é um atleta bastante experiente, já teve experiências, lutas internacionais aí. Acho que vem com tudo. É sempre um risco pra um atleta experiente. Estão apresentando o atleta do canto azul da cidade de Almeida, no Pará, Academia Naldo Tim. Do treinador Naldo, 21 vitórias, 5 derrotas. Ele tem 1,82m, 31 anos. E não se lima, Dias, escorpião. Senhoras e senhores, apresentando o atleta do canto vermelho da cidade de Adrianópolis, no Paraná. Academia Gili Ribeiro, 11 vitórias, nenhuma derrota, tem 25 anos. Rogério Bontorim. Luta com o principal da noite. Rogério vs. Escorpião. Estamos conscientes das regras. Então, cuidado só com os golpes ilegais. E prestem atenção quando eu falo com vocês, tá? Proteja o máximo que puderem. E é isso aí, vamos dar início à luta cor principal no peso mosca. Rogério vs. Escorpião. Começa a luta. Esses atletas do meio do queijo, ao centro do octogão. Cheio de graça ali, o escorpião. O Hidel C é muito alto pra categoria, mas muito alto mesmo. Tá cheio de gracinha ali. 1,82m pro peso mosca é uma envergadura muito incomum pra essa categoria. Peso mosca que o campeão dessa categoria é o Demetrio Johnson, ele é o apontado como o melhor lutador peso por peso da atualidade. Vai ter que encurtar muito o Rogerinho aí pra conseguir chegar, né? Opa, olha aqui, mas o que que foi isso? Encurtou, acabou. Achou, o que é isso? Achou os caminhos das pedras ali, hein? Que isso? Que vitória avassaladora. Rogerinho mostrou pra que veio. Não tem envergadura, não tem nada. Rogerinho ultimitou a distância, entrou cruzada, acabou finalizando a luta. Que isso? Espero que eu senti. O Rogerinho veio com tudo pra cima. Que vitória avassaladora. De Adrianópolis por mim. Que que é isso, rapá? A gente já tava aqui achando que ele ia se encontrar alguma dificuldade pra conseguir tocar o rosto do escorpião. Mostrou pra que veio. E o Rogerinho chegou que ele estima um pouquinho mais espalhafatoso, fazendo uma graça, né? Eu não gosto de falar que o cara tava desrespeitando o adversário, eu acredito que não, mas... Meio desplicente, muito solto. Olha só, achou o risco e foi surpreendido. Que isso, Davi contra a Golias, meu amigo. Foi o mesmo. Davi contra a Golias. E mais uma vez, Davi levou a melhor. É mais ou menos por aí. São coisas que você acompanha somente aqui no Katana Fight Gold. Rogerinho levou a melhor, hein? Belo cruzado. Botou pra dormir aqui o escorpião. Por nocaute, o vencedor da Academia Giro e Ribeiro, Rogério Bontori e Rogerinho! E aí, a vitória merecida pro Rogerinho. Excelente apresentação. E agora, pra fechar com chave de ouro, o main event desse anoite de lutas espetaculares. Uma melhor que a outra. Desde a primeira do preliminar, até agora, não teve uma luta meia boca. Só lutão. Mais uma vez, o matchmaker do Katana se superou. Quando eu vi a segunda edição, eu achei que não era possível o cara se superar. Ele conseguiu dessa vez. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu achei que não era possível o cara se superar.